Bora, Bahia! Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Treina a sessão da luz Com São Paulo e Janeiro Colorindo o mundo inteiro E os seus azuis pintou o chamarão Tão móvel de água, mel A cor das vermelhas a roda Verde dos mares as cores até Me faz bem moreno para os olhos dela Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Treina a sessão da luz É um pintor passageiro Colorindo o mundo inteiro E os seus azuis Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Treina a sessão da luz Com São Paulo e Janeiro Colorindo o mundo inteiro E os seus azuis pintou o chamarão Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o escapamento Lá vem chegando o mar Ae, ae, ae Ae, ae, ae Bahia! Viva o forró! Viva o forró!